Olá meninas, tudo bem? Hoje vou-vos ensinar como melhorar o vosso creme de anti-histrias. Neste caso, tenho aqui um da Palmers, que é o Cocoa Butter Formula, ou seja, de manteiga de cacau. É um creme de anti-histrias. Ele não vai estirar as histrias, esqueçam isso, se não existe, ele vai-vos reduzir e favorecer a prevenção das histrias que poderão nascer. E os conteúdos? É um pouco de creme, qualquer creme anti-histrias, depois ponham uma colherzinha desta de azeite. Depois podem pôr umas gotas de limão, eu utilizo, neste caso, não utilizo limão natural, não é necessário, podem usar um assim. E depois temos três produtos que podem ser adicionados a esta receita, mas que não são obrigatórios, que é o gel tópico de aloe vera. Ele é muito bom, portanto, ele reestrutura a pele e isso ajuda imenso nas histrias. Ele é super fresco, portanto, vai ser ótimo. Temos outro, que é o Dermatix. É um produto de farmácia, é um gel de silicone, que ajuda na cicatrização, ou seja, a reduzir as cicatrizes. Ou seja, vai ajudar imenso nas histrias. E ainda você pode comprar, nas hervanárias, azeite de vitamina E, que é fantástico. O que acontece? Vocês misturam tudo um bocadinho e fica assim. E o que é que vão fazer? Três vezes por semana, com esta mistura, massageiam no sítio onde querem reduzir as vossas histrias. Em mim resultou, como é óbvio eu não posso vos mostrar, mas em mim resultou. Ele fica assim, numa consistência meio líquida, até porque usamos muito líquido. Isto aqui é um gel, é muito líquido mesmo. O azeite é também muito líquido, e tal como o limão, ou seja, o creme vai deixar de ter aquela espessura, tipo creme gordo, e vai ter, assim, tipo massa de bolo não cozida. Pronto, põem assim na pele, por exemplo, se eu tivesse, imaginem que eu dei aqui a histrias, não é? E vão fazendo assim, dez minutos, ok? Dez minutos. Eu aconselho-vos a fazer isto à noite, porque esta receita contém limão. O limão mancha a pele no sol, portanto, eu aconselho-vos a fazer à noite, ou então, antes de saírem para a rua, agarrem numa toalha umedecida e passam e retirem toda a gordura do creme e do limão, ok? Ok, meninas, muito obrigada por terem assistido, se tiverem qualquer dúvida é só ligarem, ligarem, aliás, comentarem aqui em baixo. E pronto, beijinhos!